Não sei se você lembra, mas em novembro de 2010, passou um furacão em Manaus. E eu lembro muito bem dessa história porque aconteceu comigo e com a minha família. E naquela data, naquele momento, naquele exato momento de novembro de 2010, a minha esposa estava grávida de oito meses da minha filha. E aconteceu que esse furacão passou e eu morava no quarto andar de um apartamento. E o que aconteceu naquele momento foi que o meu telhado foi todo embora. Minha esposa, como eu já comentei, estava grávida. E meu sogro me ligou, eu estava no trabalho, corri para casa. Quando eu cheguei em casa, eu vi uma cena de filme que eu nunca tinha visto antes. Aquele tudo destruído, telha para todos os lados, poste caído em cima de carro. E eu cheguei muito preocupado com a minha esposa. Fui lá e quando eu cheguei naquele lugar, eu percebi que a minha esposa estava salva. E eu peguei e subi para o apartamento para ver o que tinha acontecido. E quando eu cheguei ali naquele momento, eu tive uma conversa com Deus, uma discussãozinha com Deus. E eu perguntava, Senhor, mas por que tu estás fazendo isso comigo? Porque naquele momento eu tinha perdido tudo, tudo que eu tinha de bens materiais tinha ido embora. E eu questionava Deus por que ele tinha feito aquilo comigo. E eu naquele momento estava bravo e dizia, Senhor, eu estou na tua igreja. Eu ensino a tua palavra. Eu ensino, ajudo as famílias a serem melhor. Eu vou buscar as pessoas para ti. E por que tu fizeste isso com a minha família? E Deus me respondeu no meu coração. Washington, você é um hipócrita. Você é um hipócrita, Washington. Você está dentro da igreja, cheio de atividades, corre de um lado para o outro, faz um monte de coisa. Mas você está longe de mim. Há quanto tempo, Washington, você não se deleita da minha palavra? Há quanto tempo, Washington, você não busca estar comigo, estar em contato naquela intimidade que nós tínhamos? Deus, cadê você, meu filho? Eu te quero de volta. E naquele momento eu percebi que minha intimidade com Deus estava muito distante. Eu tinha perdido o meu relacionamento com Deus. Eu fazia tudo dentro da igreja. Mas o meu trabalho e as atividades da igreja tinham ocupado grande parte do meu tempo. Eu já não tinha mais aquele tempo de qualidade em orar, em meditar, em ter aquele cuidado de estar com Deus. E aquilo me fez voltar para Deus. E me fez entender a dependência que eu tinha de estar mais ligado a Deus, de ter mais intimidade com Deus. O livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, diz assim O versículo fala que nós devemos nos aproximar de Deus. E aproximação significa que você vai sair de um lado e andar até outro lugar. Você precisa se aproximar, você vai se deslocar de um ponto para o outro. E isso pode levar algum tempo. O que gera intimidade com Deus não é você estar dentro de uma igreja, não é você participar de um congresso, não é você participar de um encontro que te fez ondas de emoção. E o que te faz, na verdade, ter intimidade com Deus, o que gera essa intimidade, é a sua constância diária de meditação e oração. É isso que vai te dar intimidade. Entenda, intimidade entre duas pessoas, não é de uma hora para outra que se desenvolve. Essa intimidade só se desenvolve à medida que você põe tempo e energia nesse relacionamento que você está ali com Deus, não é diferente. Você precisa, na verdade, dedicar tempo no seu relacionamento com Ele. Você precisa colocar tempo para que você desenvolva essa intimidade. Intimidade é essa que o próprio Jesus cita no livro de João, no capítulo 17, 20 e 21, quando Ele estava orando e disse assim Você precisa desenvolver essa intimidade. Deus quer que você tenha essa grande intimidade com Ele. e Ele quer que você se torne um com Ele. É isso que esse versículo está falando. Washington, e como eu posso perceber em que nível está a minha intimidade com Deus? Como é que eu posso perceber isso? Primeiro, através da sua obediência. Você tem obedecido a Deus, aquilo que Deus está falando, através do Espírito dEle que mora em você? Você tem ouvido esse Espírito? Você tem obedecido? As suas decisões têm sido baseadas naquilo que Deus ensina através da sua palavra? Esse é o primeiro ponto onde você pode perceber o desenvolvimento da sua intimidade com Deus. Um outro ponto é através dos seus frutos. Os frutos que esse Espírito está produzindo em você. O livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, cita quais são esses frutos que o Espírito Santo desenvolve. Amor, paz, alegria, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Como é que você tem agido diante dessas situações? Você tem amado seus irmãos? Você tem amado sua família? Você tem sido uma pessoa alegre? Você tem tido paz? Como anda o teu domínio próprio? No trânsito? Ainda anda xingando os outros? Ainda anda fazendo aquilo que Deus não se agrada? Através desses frutos também você consegue perceber como está o seu nível de intimidade com Deus. Você precisa transformar a sua vida a ponto de que você se torne um com Deus. Uma das coisas que eu preciso que você entenda é que eu tenho certeza que Deus tem muitas maravilhas para fazer na sua vida. Basta que você desenvolva essa intimidade com Ele ou, como no meu caso, volte a ter essa intimidade que um dia você já teve com Ele. Aproxime-se de Deus e Ele vai se aproximar de você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Legenda por Sônia Ruberti